Ibrahim Elba Krawi foi expulso da Turquia duas vezes. A informação foi adiantada por um responsável do governo de Ankara, a agência Reuters. Esta quarta-feira, o presidente Recep Tayyip Erdogan tinha já revelado que o bombista suicida do aeroporto de Zaventan tinha sido detido em Gaziantep, junto à fronteira com a Síria, em junho de 2015 e tinha sido expulso do país no mês seguinte. Ibrahim Elba Krawi foi enviado para a Holanda e as autoridades holandesas e belgas foram alertadas. Erdogan apontou o dedo às autoridades de Bruxelas por terem deixado o combatente estrangeiro em liberdade. A situação repetir-se-ia no mês de agosto, de acordo com a informação revelada esta quinta-feira. Perante estas notícias, o ministro belga do interior, Jean Jambon, e o seu colega responsável pela pasta da justiça, Kau Ginz, apresentaram as respectivas demissões, mas o primeiro-ministro, Charles Michel, rejeitou-as.